Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis, Winx, é tão muito... Oi, estou aqui para convidar vocês para uma super live, hoje às 19h, no aplicativo da Conecta, que eu vou deixar aqui, vamos ter a nossa primeira aula sobre investimentos. E o primeiro tema vai ser começando a investir, então você aí que quer começar a investir não pode perder essa live, vou deixar aqui o nome do app, a hora é direitinho, tudo para vocês. ...da paciente, no caso da Thais foi 240, tá? Mas isso não se aplica a todos os pacientes, porque depende de vários fatores, base da mama, projeção, quantidade de volume que cada paciente tem, enfim, várias coisas que a gente analisa com detalhes antes da cirurgia. Socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus... Aí vocês perguntam, ué, por que que a Sabrina tá com a roupa de ontem? Ela não deixou eu ajudar ela, ela, para de sarrar em mim, que isso? Eu falei, Sabrina, eu vou te ajudar a trocar de roupa, ela, não quero, porque ela namora, né? E namorada não tava lá. Essa fiel? Aí ela, não sei o que ela pensou, quem eu era, sei lá, ela falou, ah, foda-se, dorme com a roupa, então, vai, dorme, assim. E a gatona acordou assim agora. Eu bem fiz a minha skincare antes de dormir, coloquei meu pijama. Olha a milhação da gata. Olha a milhação. É isso, gente. Turma! Turma! É assim que você vai na final do BBB, velho? E quem vai cuidar hoje? Sim! Ô mãe, como a vitória tá no baile! Ô mãe, como a vitória tá no baile! Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe E aí Eu tô meio humilhando aqui de cadeado A Juna! A Juna é quem, pelo amor de Deus? É humilhação aqui Isso aí é micro-partícula de bosta, né? Sacabose! Sacabose! Micro-partícula de cossura Ô Juliette! Ô porco mesmo! Tchauzinho, tá tchauzinho, tá tchauzinho Tá dois minutos Moço, tô chegando Bom, então eu já vou Tô sem sapato? Gente, esqueci a bolsa Gente, eu não posso ter chiclete Gente E aí Obrigado.